Item 12, processo 48.500, 819, 2011, 23. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a aperfeiçoar a regulamentação relativa à contratação de energia elétrica por consumidores no ambiente de contratação livre. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação. Na 48ª reunião pública ordinária da diretoria, senhores diretores, que foi realizada no dia 20 de dezembro de 2011, aprovou-se, então, a instauração da audiência pública 79, que, por intercâmbio documental, no período de 22 de dezembro até 2 de março de 2012, ela buscava a incorporação em um documento único das disposições aplicáveis à comercialização de energia elétrica no ambiente livre. Ou seja, fazer um MEG da resolução que tratava dos consumidores especiais e, posteriormente, a editada dos consumidores livres. Então, em 6 de junho, a CEM editou a nota técnica 66, procedendo à análise das contribuições à audiência pública de número 79. E aí, esse instrumento estaria apto a ser deliberado. Entretanto, avanços regulatórios ocorreram, e eu vou citar aqui, e fruto disso é que nós estamos submetendo à nova audiência pública esse instrumento. Então, cito aqui que, em 2 de agosto, o Ministério de Minas e Energias pediu a portaria 455, aprovando as diretrizes atinentes ao registro ex-ante de contrato de compra de energia elétrica. E, 11 de setembro, foi editada a portaria 579, que foi convertida na Lei 12.783, alterando um ponto importante, que seria para os consumidores especiais, o prazo mínimo para retorno ao atendimento sob condições reguladas. Aqui eu lembro que os consumidores livres, de que trata o artigo 15 da 9.427, esse sim tem prazo estabelecido, que é de 5 anos. Os consumidores especiais não têm prazo estabelecido em lei. Foi regulamento da ANEL e nós optamos aqui por 180 dias. Agora, isso mudou, foi aprimorado e está estabelecido na Lei 12.783, que esse prazo, então, se iguala ao de consumidor livre, passa para 5 anos. Assim, diante dos aprimoramentos emanados do Poder Executivo, em 24 de setembro, a SEM emitiu a nota técnica 92, que complementa aquela nota técnica 66, que traz análise das contribuições oriundas da audiência pública. E aí, em 6 de março de 2003, em 6 de março de 2013, o CNPE editou, então, a resolução número 3, que estabeleceu, entre outras diretrizes, a questão da formação do preço. De fato, essa resolução do CNPE, ela em nada afeta o que diz respeito à regulamentação do consumidor livre ou do consumidor especial, entretanto, ela traz importantes condições no que diz respeito ao preço. Então, de certa forma, pela via reflexiva, eu posso dizer que está afetando, sim, porque o que estimula a migração do ambiente regulado pelo ambiente livre é o preço. O preço é que baliza e que pauta essa decisão. Então, uma dessas condicionantes foi alterada, o que poderia também estar alterando a intenção de migrar ou de retornar. E aí, em 4 de junho, o Ministério expediu também a portaria 185, aprovando as diretrizes para a sessão de montanhas de energia elétrica e de potência contratados no ambiente livre. Aqui é um pleito de longa data dos agentes do setor elétrico, e que agora, pela portaria ministerial de junho último, ela foi recepcionada e nós vamos aproveitar essa audiência pública para trazer a regulamentação da sessão de montante de energia entre consumidores. Ou seja, em suma, aqui é aquele consumidor que compra uma energia de um gerador no ambiente livre e que, por algum exemplo clássico, alguma questão do seu processo produtivo, ele não vai mais exercer a produção e essa energia, então, ele não poderia repassar. E, diante desse regulamento agora, ele pode repassar para um novo consumidor. Então, senhores diretores, diante dessas alterações que a gente pode classificar como relevantes no arcabouço regulatório, no que diz respeito à comercialização de energia, a SEM emitiu uma nova nota técnica, ou seja, a terceira, que trata-se da nota técnica 102, que foi zarada em 18 de julho último, na qual recomendou a realização, ou seja, ressubmeter essa matéria à audiência pública por intercâmbio documental, para acolher subsídios acerca dos novos dispositivos incorporados, então, à proposta de resolução que foi submetida à audiência pública número 79, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Luciano Pacheco, vice-presidente. De forma que, antes da sustentação, nós temos a previsão de uma apresentação técnica, que vai ser promovida pela SEM, pelo Kugler. O Kugler é o técnico que se dedicou, aí, na elaboração, junto com a equipe da SEM, na elaboração dessa minuta de resolução. Boa tarde, seria bastante sintético. Só um reparo, na verdade, eu peguei esse processo já quase, ao seu término, a Estela, que foi a técnica que tocou até então. É possível colocar aqueles slides? Obrigado. 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 Ela é bastante telegráfica. Na verdade, eu só aponto as principais alterações. Uma delas já foi enumerada, que é a questão da seção de excedentes. Ela tinha previsão em lei e também, recentemente, ela passou a ter uma previsão em portaria, editada pelo Ministério de Minas e Energia e com prazo de implementação. Então, a gente já introduziu nessa própria resolução de consumidores, afinal, o excedente é de contratação deles. O segundo ponto, ele diz respeito à comunhão de fato, que antes ele era simplesmente tratado por áreas contíguas e agora a gente está submetendo a apreciação também à aplicação de uma norma que a gente já tem em vigor no setor elétrico aplicada a shoppings. Ela está nas condições gerais de fornecimento e lá eles têm os critérios específicos em que várias unidades consumidoras, na verdade, são consideradas como uma só e podendo até ter sua medição apurada por uma única medição com único faturamento. A gente está aplicando um tratamento correlato a esse, a comunhão de fato, em áreas contíguas. Outro ponto é a questão do limite de 500k para comunhão de interesse de fato e de direito. A gente está propondo uma alternativa para a questão de reduções ou até de desligamento de algumas unidades que acompanham a comunhão, uma proposta de solução alternativa que não traga conflitos para dentro do mercado. Então, para manter esse requisito mínimo de carga, que é o requisito legal, cada vez que houver uma redução ou de montante ou por desligamento de alguma unidade que acompanha a comunhão, esse montante seria rateado proporcionalmente entre todos os comungantes. Outra coisa é o próprio prazo de retorno de consumidores especiais, que era 180 dias e passa a ser, por força legal, 5 anos. E a outra questão é a desistência ou atraso na migração para o ACL. A previsão até então era de ter um contrato de energia regulado por 180 dias, limitado a 180 dias. E também havia uma previsão de repasse de penalidade por insuficiência de lastro da distribuidora ao consumidor. Só que essa previsão era anual, na medida que ela é apurada também anualmente para a distribuidora. Só que isso também trazia um problema operacional de implementação. Primeiro que dificilmente alguém ia ter a capacidade financeira e segundo que o que a gente poderia fazer se não fosse pago. Então isso foi alterado, esses dois critérios foram alterados. O ressarcimento, que é previsto em lei no caso de desistência, não parece ser aderente à solução de ter um contrato. Então essa é uma coisa que a gente está tentando ajustar nesse momento. O ressarcimento vai se dar por meio da emissão de fatura, mas não haverá uma correspondente de contrato de energia regulada. Até porque ele se daria mediante aplicação de tarifa. E não é o caso. A segunda é que o repasse da penalidade por insuficiência de lastro, ela vai passar a ser estimada mensalmente com ajustes anuais. O que diminui a questão do impacto financeiro para o consumidor. Pode passar. Bem, a questão da alteração legal para prazo de retorno ao ambiente regulado, ela trouxe um pouco de estresse. Foi um verdadeiro teste de estresse, ainda conjugado com outras medidas tomadas no setor. A gente viu e recebeu várias consultas de várias distribuidoras e até de associações, com relação à questão de querer retornar, consumidores especiais querendo retornar ao mercado cativo. Porque teve consumidores que no meio desse caminho já haviam denunciado o seu contrato com a distribuidora local, objetivando a contratação e efetivação da imigração para o ACL. Só que no meio desse período ele se viu atingido por uma alteração legal do prazo de retorno para cinco anos e que não deu nenhum período de transição. E aquela expectativa legítima que ele tinha de direito, mas uma mera expectativa, ela foi atingida. E isso, conjuntamente com outras sérias medidas que vêm sendo tomadas, uma já foi até mencionada pelo diretor, que a questão do PLD afeta o preço. A gente recebeu várias consultas que nos motivaram a desenvolver melhor essa questão do retorno. Então, a gente está propondo até, numa parte da resolução, explicitar que, após a publicação desta resolução, ela tem um tratamento específico para esse período. A gente também explicita qual seria o tratamento para consumidores livres entre a edição da MP e a publicação dessa resolução, e também a aplicação de um critério para consumidores especiais, que, nesse caso, a gente remete ao que tenha sido avançado. Porque, até então, o que vigia era a resolução 247, que, tal como a lei falava em ressarcimento, mas não trazia critérios objetivos. Então, isso pode ter sido avançado entre as partes e, certamente, está sendo aplicado hoje. Então, são esses os pontos. A nossa tentação oral, doutor Luciano Pacheco, vice-presidente da Abrace. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, nessa audiência pública da Anel, quer dizer, para mim, eu sempre digo, quando venho aqui, que é uma satisfação imensa. E hoje eu tive, logo cedo de manhã, eu estava esperando que esse item da pauta entrasse de manhã e não entrou, eu fiquei até meio aborrecido e dizer, poxa, eu vou ter que voltar aqui à tarde, eu tenho mil coisas para fazer. Está um corre-corre imenso. Mas, eu vou dizer, foi muito bom presenciar aqui a despedida de Julião e dizer claramente, embora Julião não esteja aqui presente, dizer para Julião que eu entendo que ele representou muito bem, pelo menos no meu entendimento, o espírito que nós tínhamos quando começamos aqui a Anel. Quer dizer, um espírito de discussão, de aprofundamento das questões, sem se preocupar muito em discutir, aprofundar, mesmo que aquelas posições contrariassem alguns interesses. Eu acho que esse papel de Julião aqui, como todos os diretores também têm trabalhado nessa direção, tem sido extremamente importante para o crescimento da agência, para a independência da agência. E eu digo a Julião, embora ele não esteja aqui, que até como amigo, eu sou um admirador dele, é uma pessoa que eu conheço já, infelizmente, quando ele estava chegando, eu estava saindo da Anel, meu período de quarentena foi em 2002, em abril, saí em abril de 2002, e ele estava entrando. Mas tive muitos contatos com ele, mesmo na época que eu estava na PINI, e agora na Abrace temos acompanhado e discutido muitos assuntos com o Julião, e nós entendemos que realmente ele leva as questões a sério, se aprofunda, e tem dado uma contribuição bastante eficiente e efetiva para o setor. É muito, assim, não é muito comum uma intervenção, assim, antes da audiência até posta, não é? Quer dizer, hoje, o que nós gostaríamos de trazer aqui é algo que tem afligido muito todos os grandes consumidores. Quer dizer, e essa oportunidade, mesmo que talvez no tempo ainda não esteja o mais adequado, mas nós entendemos que é um momento para já trazer esse assunto de discussão, porque existem dois pontos que nós temos nos debatido já há bastante tempo, e estamos voltando aqui, e o que nós queríamos destacar é o seguinte, o primeiro tema que nós gostaríamos de dizer é sobre a questão, é um pouco similar à do comercializador varejista, né? Quer dizer, hoje a gente entende que com a incorporação do comercializador varejista, há uma grande chance de um aperfeiçoamento no setor. Eu vou ler aqui esse improviso aqui, é rápido, não vai demorar muito. O que nós entendemos é que a questão do comercializador varejista se justifica por simplificar o processo para a CCE e reduzir custos associados à contratação dos consumidores ao fazer a gestão agregada da carga. O mesmo raciocínio é válido para os consumidores do mesmo grupo econômico que poderiam ser vistos de forma agregada pelo sistema. Assim seria reconhecida a figura do consumidor agregador, unificado ou até representante. Ele agregaria a carga de um conjunto de empresas, hoje percebidas individualmente, como cargas pela CCE, mas que pertencem ao mesmo grupo econômico, ou seja, tem o mesmo responsável perante a CCE. Obviamente, essa figura se diferencia do comercializador varejista, que presta um serviço remunerado a um conjunto de agentes e se aproxima mais do que já está previsto na comunhão de fato ou de direito de consumidores, sendo um caso extremo dessa natureza. Afinal, participar do mesmo grupo econômico é algo mais forte do que o contrato formal para formar a comunhão de direito. Portanto, na prática, o grupo econômico pode ser visto pelo sistema como um consumidor único. A agregação dos pontos de consumo se dará entre instalações de um mesmo consumidor. Portanto, não caracteriza um serviço prestado por um terceiro caso de consumidor varejista. O outro ponto, que nós já falamos várias vezes, em vários momentos, na ANEL, é sobre a oportunidade de aperfeiçoamento das regras com relação à contratação exposta. Já são nossos argumentos, já são extremamente conhecidos, e nós entendemos que, face às características do grupo econômico, há uma necessidade de alguma flexibilização nessa questão do exposto. E nós entendemos que essa flexibilização pode vir por dois caminhos, ou simplesmente flexibiliza isso na regulamentação do Ex-Anse, até uma flexibilização de 10%, ou então isso viria numa mudança da penalização daquele que está exposto. Então, essa seria algo gradual, que você poderia fazer uma mudança na penalidade, e que aqueles grupos econômicos que ficassem expostos, ou involuntariamente, ou por alguma mudança, possivelmente, digamos, sempre é involuntariamente por conta da imprevisibilidade do seu produto, da demanda de mercado. Que ele tivesse uma chance de ter uma pequena exposição, e é evidente que isso, com a mudança do PRD, que já vai atingir números próximos do atendimento, do custo do atendimento, isso minimiza bastante. Então, esses são os pontos que nós gostaríamos de trazer para mais uma tentativa de discussão desses aspectos. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Procuradoria? No momento, trata-se de abertura da audiência pública, e a Procuradoria deixará para se manifestar, se necessário, ao final. Bom, vou passar a leitura do voto, mas, desde já, quero destacar que um dos principais anseios, pelo menos que tenho, na condução dessa audiência pública, é o que diz respeito às regras estabelecidas para aqueles casos de desistência à migração. Eu acho que o que isso está levando agora para a audiência pública é o melhor que conseguiu se construir até o momento, mas eu pretendo que, durante esse processo de audiência pública, e até discussão com os agentes afetados, e a sociedade, em geral, a gente possa maturar melhor e evoluir melhor nessa questão. Até porque, nós temos... Hoje, como é que funciona? Se um consumidor quiser sair do mercado no distribuidor, ele tem que denunciar com seis meses de antecedência. E aí, diante da evolução no marco legal, o que aconteceu? Você tem aquele consumidor que denunciou, que tinha interesse em sair, e aqui eu quero me restringir ao consumidor especial, que é o mais afetado, não o livre. Então, ele tem o intento de sair, e a regra que ele, naquele momento que ele tomou a decisão, rezava, era que ele tinha 180 dias para voltar. E aí, vamos supor que, antes dos seis meses, antes de ele tomar qualquer iniciativa propriamente dita para sair, ou se cadastrar na CCF, firmar seu ponto, tudo, sai a nova regulamentação em que ele, para voltar, precisa de cinco anos. Então, ele foi pego pelo contrapé, não formalizou sua saída, e é aí um estágio que a gente precisa aprofundar melhor a condução dessas regras. Até porque, um ponto que eu tenho discutido com a área técnica, hoje, no regime vigente no país, nós temos dois ambientes. Nós temos o ambiente regulado, que é o atendido pela distribuidora, e o ambiente livre, é aquele que busca a geração com sua conta e risco. Não existe um ambiente intermediário, onde ele não é nem regulado, nem é livre. Ou seja, você tem que se enquadrar em um desses dois ambientes, e aí a gente tem que ver a melhor forma, está sendo posta para a audiência pública um tratamento, mas, nesse período, a gente vai ter oportunidade de evoluir nessa questão. Até tenho muita expectativa no que diz respeito às contribuições. Bom, então, desde o encerramento da audiência pública 79, que se deu em 2 de março de 2012, houve significativas alterações no marco regulatório atinente à comercialização de energia elétrica, motivo pelo qual a CEM propôs nova submissão da proposta de norma à audiência pública, contemplando, então, a introdução dos novos elementos, e aqui eu destaco, é o maior detalhamento da disciplina relativa ao retorno para o ACR e a desistência de migração para o ACL, esse ponto que comentei, e a questão da cessão de montantes de energia elétrica, que é a novidade, que foi estabelecido pela lei, a 12.783, e depois pela portaria do Ministério de Minas e Energia. E agora nós vamos dar o tratamento regulatório para essa questão, em que diz respeito à cessão de montantes de energia e de potência por consumidores livres, que é a grande novidade. E será submetido também, diante dos ajustes promovidos na redação original, oriundo de contribuições na audiência pública, anterior, na 79, a especificação das condições para o estabelecimento da comunhão de interesse, de fato, de direito, o que foi aqui muito bem frisado pelo Kluger na apresentação técnica. Faço, então, senhores diretores, a apresentar as alterações e os acréscimos relevantes nesse normativo. A minuta anexa à nota técnica 92, de 2012, ela previa a obrigatoriedade de celebração de contrato de compra de energia regulada com a distribuidora pelo período complementar necessário à conclusão da migração, limitado a 180 dias, caso o processo de migração de unidade consumidora para o ACL não se conclua por motivo atribuível exclusivamente ao consumidor. A minuta anexa à nota técnica nova, de 2013, prevê para a mesma situação somente a obrigatoriedade de ressarcimento pelo consumidor à distribuidora. Nas situações de desistência de migração para o ambiente livre, havia previsão de repasse anual ao consumidor de eventual penalidade aplicada à distribuidora por insuficiência de cobertura contratual. Na nova proposta, o repasse passa a ser mensal com o ajuste anual. Em relação à comunhão de fato de direito, propõe-se os seguintes acréscimos. Que a medição aferida por apenas um SMF, em caso de áreas contíguas, é o exemplo que o Kugler citou do shopping, redução do murge rateada proporcionalmente entre demais comungantes, e possibilidade de cessão de excedência de energia elétrica por consumidores, diante da novidade aqui do regulamento que está previsto pela lei e agora na portaria 455 de 2012. Quanto ao prazo para o retorno do consumidor especial, a condição de consumidor cativo, a nova minuta já contempla a ampliação do prazo de 180 dias para 5 anos. E a questão toda aqui, o que vai exigir um pouco da gente, é como tratar a transição, porque toda norma tem uma transição. Não resta dúvida que, uma vez editada essa resolução, respeita os seus 5 anos. Mas nós temos que também enfrentar a situação real, que é a transição, no que diz respeito àqueles que estavam com o intento de migrar, não migraram e foram pegos com essa nova proposta de 5 anos. Outro ponto tratado relaciona-se à regulamentação, pelo poder concedente, da cessão de montanhas de energia e potência por consumidores especiais e livres. Assim, oportunizou-se a ANEL já estabelecer a disciplina que lhe cabe que ora submeta a apreciação. De acordo com a proposta da CEM, faculta-se ao consumidor especial ou ao livre, ceder a outro agente da CCE, mediante preço livremente negociado, montante de energia elétrica e de potência por meio da celebração do contrato de compra de energia no ambiente de contratação livre, o CCEAL, que não implicará alterações às obrigações e aos direitos contraídos por meio do CCEAL originário e anteriores, constituindo negócio autônomo, porém com eficácia condicionada ao originário. Ressalta-se ainda que não há vedação à cessão de montante já cedido e que o prazo de vigência da cessão não poderá exceder o da contratação originária. Haja vista que a proposta da CEM tem por objetivo tão somente submeter à apreciação pública os pontos destacados nesse voto, as contribuições formuladas durante o período dessa audiência pública que não estejam consubstanciadas em novos fatos ou fundamentos ou ainda que submetam matéria já debatida e avaliada na nota técnica 66, elas não vão ser consideradas. Serão submetidas a aperfeiçoamentos, as disposições atinentes ao retorno dos consumidores para o ACR, a desistência de imigração para o ACL, que é a novidade em função do prazo passar de 180 dias para 5 anos, a questão da comunhão de interesse de fato e direito. Adicionalmente, também incorporou-se a regulamentação no que diz respeito à cessão de montantes que esse tema não foi tratado na audiência pública, foi incorporado agora, é a grande novidade dessa nova audiência pública. Bom, senhores diretores, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.819.2011.23, voto por determinar a instalação de audiência pública por meio de intercâmbio documental no período de 29 de julho a 30 de agosto de 2013, a fim de obter contribuições da proposta de aperfeiçoamento da regulamentação relativa à contratação de energia elétrica por consumidores no ambiente de contratação livre. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por determinar a instalação da audiência pública por intercâmbio documental no período de 29 de julho a 30 de agosto de 2013, para discutir o regulamento relativo à contratação de energia elétrica por consumidor no ambiente de contratação livre, a CL. Próximo item.